Música Eu vou ficar por aqui te esperando, mano! Música Música Tô a mil metros, mano! Tô a mil metros! Música Eu já cobri minha vela, corriu, tô subindo, tô subindo Música Música Falei nada não, irmão! Eu tô a mil e cinquenta Indo em direção a retiro Música 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL